Nesse vídeo eu preciso ajudar o meu amigo Irineu, você não sabe nem eu, a proteger as janelas da casa dele Será que vai dar certo? São vários e vários monstros assustadores nas 3 horas da madrugada do Minecraft Vamos ver se a gente consegue Tá galera, aparentemente essa aqui é a casa nova do Irineu E aí Irineu, beleza? Eu já vou entrar Nossa, mas que janelonas tem nessa casa Agora eu entendi por que você me chamou com tanta urgência Ô galera, a gente vai ter que ajudar o Irineu Ah, eu adorei essa poltrona nova, viu? Muito top essa poltrona É, tá, deixa eu ver Ah tá, tá aqui então, espinhos de madeira Ixi Maria, será que isso aqui vai ajudar galera? Espinhos de madeira aqui na casa Bom, vamos tentar, vou colocar em tudo aqui em volta então Espinhos de madeira Ah! Não, é Não é tão, tão, tão fraco assim se a gente for ver Ai meu Deus do céu Não, realmente Tem até que colocar de longe, gente É forte o espinho Meu Deus Eu não achava que ia ser tão forte assim não, hein Mas tudo bem, dá pra gente colocar aqui tudo, ó E ainda lá em cima, vamos colocar em tudo Espinho de madeira aqui na lateral da casa Prontinho Agora vamos colocar aqui Mas deixa eu já colocar nas partes mais chatas de colocar E aí, beleza Aqui, beleza Assim Nossa, mas aí a casa tá bem estranha também, hein Não dá pra ver nada Eu, hein galera Isso aqui tá bem bizarro Mas vamos tentar, né Vamos tentar Vamos colocar ali em cima também Mais um pra ficar certinho Cadê? Beleza Tá, e agora nessa lateral aqui também Vamos colocar aqui Enche tudo de espinho Tudo, 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 tudo que tiver direito aqui Não se preocupa, Erine O que eu vou tentar E meu Deus Quem será que vai aparecer primeiro? Nesse mundo malvado? Eu não sei Eu não sei mesmo, galera Calma aí, calma aí Ai, 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 ai Calma aí Eu não alcanço? Ai, ai Vamos ver Boa E agora? Aqui Vamos lá Nossa, é Se bem que aqui é bem complicado de colocar espinho Mas tudo bem, né Tudo bem Vamos colocar ali Ali, 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 ali E Prontinho Beleza Meu Deus Deixa eu entrar Deixa eu entrar nessa casa Não dá pra enxergar nada nessa casa Ah, dá pra ver sim, né, Erineu? Deixa eu acordar aqui E vamos ver É, vamos ficar de olho aqui Oxi Ficou de noite do nada Ai, que maravilha De noite do nada Será que são 3 horas da madrugada? Agora tudo tá explicado, mano O que a gente faz? Ô, galera Será que isso aqui é o suficiente? Deixa eu ver Elas conseguem me ver daqui? Vocês não conseguem me ver Suas momes Espera aí Que eu vou dar um jeito Delas me verem agora Não, isso aqui não vai dar certo Eu vou abrir a porta Ah Meu Deus Meu Deus Elas não conseguem passar pela porta E elas se prendem no espinho É Deu certo, galera Deixa eu fazer um buraco aqui, na verdade Aí não tem como elas não me verem Vamos ver Vem, vem, vem Venham, venham, momes Venham Ai, caramba Aí, elas estão vindo É agora Será que vai ser o suficiente, galera? Vamos abrir de todos os lados um buraquinho Pra elas verem a gente Mas De qualquer forma Um buraquinho não é o suficiente Pra elas passarem Então A janela, por enquanto Tá protegida Pelo menos contra a momi, né? Vamos ver Contra as próximas assombrações Ô, Elireu Por enquanto tá tudo sob controle, viu? Ah Deixa eu ver Oi, tudo bem? Momi Vem aqui Vamos conversar Venham Vamos conversar Nossa, elas não morrem nunca Elas são fortes Venham, homis Venham 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 agora Ai, ai Gostei de ver isso que tá acontecendo Bom Por enquanto tá tudo certo, galera Vamos lá Ô, Elireu Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo Quais serão os próximos mobs, hein, galera? Venham, venham Elas precisam ser derrotadas pelos espinhos Ai Olha Olha Você vai ter que encontrar outra coisa pra gente Ok Bom Então Vamos esperar aqui Pra ver o que que acontece Vamos lá Ó, elas tão sendo derrotadas Eu acho que esses espinhos de madeira Não são tão fortes Mas Uma hora Elas devem morrer Deixa eu até Ai, 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 ai Uma hora deve dar certo, galera Vou ficar aqui no meio Por enquanto Quietinha Isso, isso Venham, venham Venham E vamos ver Vamos ver, ó Por enquanto tudo certo Bom Prontinho Agora elas foram derrotadas E Deixa eu ver aqui O que mais que tem O Irineu colocou Algumas fogueiras Fogueiras Ai Caramba Tá Então fogueiras Vou colocar aqui Nossa, mano Mas eu vou ter que tomar cuidado Isso aqui vai ficar perigoso até pra mim, hein, galera Isso aqui vai ficar meio perigoso até pra mim Eu vou até deixar aberto o espacinho pra eu passar Aí depois eu fecho Porque senão Eu vou acabar me dando mal também É Pois é Desse jeito tá bom Então vamos colocar Fogueiras aqui em volta E olha só que doida Essa parede de fumaça Que forma em volta Por causa das fogueiras Muito louca, né, galera Olha isso Vamos fechar tudo aqui Cerquei Ah, não Você tá vendo esse vídeo até agora E ainda não deixou o like E se inscreveu no canal Não é possível Faz isso antes que você esqueça Deixa o like E se inscreve pra ajudar A proteger as janelas Da casa do Irineu Cerquei Tudo certo Acho que eu vou fazer mais uma camada aqui De fogueira Porque a gente tem bastante até É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu cercar tudo aqui E olha só o barulheiro que faz isso aqui Meu Deus Um barulho de fogo Tá Vamos lá Espero que não trave tudo, né Por causa dessa Fumaça toda Que fumaça não é muito legal Ah Quando você quebra a fogueira Ela dá Areia da alma Legal Não sabia disso não Bom Vamos entrar aqui Fechar E Beleza Ô Irineu Tá tudo certo Ai Meu Deus Deixa eu tirar a fogueira daqui de dentro No caso, né Agora sim Tá tudo certo Tira isso aqui do meu inventário E Prontinho Vamos esperar então, hein Ô galera Eles estão aqui, ó Meu Deus Ah Mas aparentemente Ó Pegaram fogo na fogueira Isso Vai, vai E ficaram presos Aqui Venham, venham Azuis Venham Ali tem outros Toma Toma essa Vai galera Olha só Um foi derrotado aqui Outro, outro A fogueira é muito forte Caraca Essa fogueira é muito forte Essa fogueira é Ah Não precisa me bater Ele também é forte Eles também são fortes Mas até agora Tá tudo intacto aqui, hein Galera Tudo intacto por enquanto Isso Sejam derrotados aqui Sem me bater De preferência Olha só como essa fogueira é forte Sai, 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 sai Tá olhando o que, ó Azul babão Sai Isso Fica preso aí Vem você Os outros Ai Cuidado Cuidado Ali Outro Venha Venha para a fogueira Venha Você também Toma essa Ah, ele me bateu Tem outro ali, ó Galera Outro Ali E outro ali no canto E aquele ali Não vai vir, não? Hum Tá Deixa eu ver se ele consegue Me ver daqui Ele tem que me ver Bom Acho que por enquanto Tá quase tudo Sob controle, hein Vai, vai, vai Vai Isso Sejam derrotados Ah, e o que será que a gente vai ter que fazer mais pra proteger? Beleza Só ficou faltando aquele outro ali Calma aí que eu vou quebrar isso aqui e vou resolver esse problema Calma aí Venha, venha Venha para cá Ai Meu Deus Não Eu quebrei Eu vou passar Mas não deu certo É Bom Pelo menos eles não conseguirem Eles estão presos nos espinhos Que susto Que susto Nossa, galera Eu vou colocar aqui Sai daqui, meu filho Assim Pronto Aí você não vem mais aqui, não Ok Deixa eu ver o que mais tem aqui pra proteger Pera aí Tá Ah Laser Top, top, top Tem laser então, gente Então vamos lá Vamos lá Uh Passei Consegui passar Ok Então eu vou colocar laser Um, dois, três, quatro Não É Agora já foi Um, dois Três Ah, caramba Agora já foi, galera Coloquei errado Será que eu não consigo quebrar isso aqui? Isso quebra? Não quebra isso aqui Bom Tudo bem A gente arruma Pronto Agora aqui Ó, tá vendo? Tinha que ter sido quatro Ah, não Eu vou ter que arrumar Porque senão vai ficar tudo torto Calma aí Pronto Ah Vamos lá Vamos colocar aqui agora Assim E Assim Boa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não sei Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto Ó Que top que ficou isso aqui Ficou top, hein Vamos colocar dois andares de laser Aqui em tudo Opa Ai, de novo Vai, vamos colocar aqui 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 E até agora, galera Não tá dando dano Ó, tá vendo? Isso aqui não dá dano Por enquanto Por enquanto é só um laser de brincadeira mesmo Mas eu já vou ativar tudo Pra começar a dar dano Só que antes eu vou entrar na casa Porque senão Eu também vou começar a levar dano Ah, se bem que eu acho que não é tanto Não é o suficiente pra me matar Se eu pular rapidinho lá pra dentro Só, só acho que não é o suficiente Eu espero Vem aqui E beleza Tá Então, vamos pular lá pra dentro Vamos pular lá pra dentro Cadê, cadê, cadê? Onde que é? Ali Ali Ah, mas antes Deixa eu colocar aqui Assim E a gente vem e coloca isso Pronto, galera Agora sim Ah, deixa eu tentar Onde que é a entrada mesmo? Que eu já até perdi Não dá pra ver nada Onde que é a entrada da casa? Ah, aqui Rápido 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 Boa Ufa Beleza, entramos Agora é só esperar, então Olha, galera Eles estão vindo Agora é o Hug e a Poppy Caramba Caramba Vem a Ai Ela tá me batendo Tá Eles estão vindo Venha, Hug Venha, Poppy A Poppy conseguiu passar aqui Mas não foi o suficiente Ai Que susto Oi, Lilian Você também não faz nada, meu Pra ajudar Caramba Só eu aqui sozinha Pra resolver tudo isso Aí fica complicado, né, meu filho Mas vai Vai dar certo Boa, galera Boa, galera Ó, eles estão sendo derrotados O Hug e a Poppy E tem mais aqui Caramba Mó rápida Mó rápida, Poppy Muito rápida Ah, mas que burro, hein Você não sabe passar por aqui, não, meu filho Você é burro Aí, passou Boa Tudo certo Vai, 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 galera Estou conseguindo proteger a sua janela Ô, Irineu Fica tranquilo, hein Vamos conseguir proteger a janela dele Mano Ai, ai, quase Olha a minha vida Quase morri Porque eu tive que fazer uns buracos aqui na janela, né Vocês perceberam Porque senão não ia ter como passar Mas, de qualquer forma Venha Venha, venha, venha Uh Ai, tem outra ali Ai Ai, quase que eu fiquei presa no espinho Quase que eu fiquei presa no espinho, gente Sai daqui Sai daqui E aqui na frente, tem mais Tem mais ainda, gente Não acaba nunca Mas a gente vai conseguir Ô, Irineu A sua janela tá protegida, hein Missão cumprida, pelo jeito Vamos ver Vamos ver Aê, boa Deixa eu vir pra cá Aqui, vem, Poppy Vem aqui, Poppy Ai, meu Deus Tá, eu vou tirar esse espinho Mas eu tenho que ser rápido Eu tenho que botar ele de volta Vem, Poppy Poppy Ah Gente Quase Quase que ela entrou na casa Foi por muito pouco Eu achando que já tava a missão cumprida Não, mas agora também ela tá tomando dano que eu tô ouvindo Agora ela tá tomando dano que eu tô ouvindo Vamos lá Ai, parei de ouvir Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Ai Deu um hug ali Mas No final das contas Tá tudo certo, Irineu Missão cumprida Conseguimos proteger a casa dele Time Diu Uma Deu um hug casa Segue Seho Segue 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 trade 30